Gustavo Lima faz mais um espetáculo em Alagoinhas da Bahia, dança com fã na melhor idade no palco e agita os fãs. Confira tudo agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Música 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 Música